Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer aqui um almozinho com a Malu Que a Carol Fernandes inclusive falou que já estava com saudades aqui De assistir os vídeos de almozinho com a Malu Então hoje nós vamos fazer aqui uma moqueca com camarão Que eu peguei aqui a receita da pesca nova Então eu vou experimentar, vai ser a primeira vez que eu faço essa receita Não sei como vai ficar Então bora lá comigo pra fazer aí mais um almozinho com a Malu Mas antes, é claro, antes disso Nós vamos fazer aqui um brinde aos inscritos Tanto aqueles que já me acompanham aí desde o começo do canal Como aqueles que estão chegando agora Também sejam sempre muito bem-vindos aqui ao canal Então eu levanto esse brinde aqui a todos nós Então agora vamos ver aí quais os ingredientes que eu vou usar nessa recentinha Então de moqueca de peixe com camarões Tá quase pronto o arroz aí que eu estou fazendo Inclusive eu já estou morrendo de fome porque já são quase meio-dia Então aqui o arroz já está pronto Nós vamos usar aqui, no caso meu, que eu vou fazer só pra uma porção Dois medalhões de pescada congelados Camarões congelados É claro que se você usar o fresco é mais gostoso, mais saboroso Mas como eu gosto de tudo prático Vocês sabem que eu sou uma pessoa que gosta de coisas rápidas E também como eu moro sozinha Então eu acabo comprando congelado Que pra mim é mais prático Então eu vou fazer aqui pra uma porção Dois medalhões de pescada E mais uma porçãozinha de camarão Nós vamos usar aqui limões Para tempero Coentros Amido de milho Sal Leite de coco Pimenta Cebola Tomate Seria um tomate fresco Mas aqui eu vou usar um molho de tomate que eu já tenho congelado O azeite então pra fazer aí o refogado então do peixe Então bora lá agora pra receita propriamente dita É claro que eu acho que tem um tomate que eu já tenho com um擦 E aí É claro que eu estou a fazer aqui E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora só falta colocar o amido de milho. Deixar que engrosse um pouquinho o caldo. E aí nós já vamos fazer o prato para servir. Então só mais uns minutinhos e nós já vamos almoçar. O prato já está pronto. Ficou um molho bem grosso aqui da moqueca. Um prato rápido. Acho que eu demorei no máximo aqui uns 20 minutos no total. Entre pegar as coisas, fazer aí, picar a cebola, tudo. Deu uns 20 minutos. Estou salivando já. Então agora nós vamos fazer o prato e vamos saborear para ver se ficou bom. Então bora lá comer a nossa moqueca de peixe com camarão. Bom gente, então agora chegou a hora de provar o prato que é a hora mais feliz e ver se ficou gostosa ou não a nossa moqueca. Então bora lá almoçar porque eu já estou morrendo de fome. Vamos ver aqui então. Gente, agora o peixinho. Maravilhoso. Meu Deus, que gostoso. Um prato rápido. Muito fácil de fazer. Vocês sabem que eu gosto de coisas práticas. E ficou muito gostoso. Mesmo com o peixe congelado, como eu não me importo, porque para mim está sempre saboroso. Ficou muito bom. Mas se você gosta mais de peixe fresco, faça também que vale a pena. Maravilhoso. Gente, o arroz branco. Eu não consigo fazer o arroz branco ficar soltinho, porque eu já acostumei a cozinhar o arroz integral. Mas para determinados pratos, realmente fica mais gostoso mesmo com o arroz branco. Então meu arroz branco nunca fica muito soltinho. Mas para mim está sempre tudo bom. Então aqui ficou bem gostoso também. E eu espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Se gostou, deixe um like aqui para fortalecer o canal. Se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu te aguardo em mais um vídeo. Ou com o almoço com a Malu, ou uma dica, ou um vlog aqui em Portugal. Um grande abraço aqui do Viseu. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!